graça e paz meus irmãos meus irmãos a palavra de Deus ela é fantástica Jeremias ele diz assim clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes olha que profundidade que tem aqui por exemplo a crucificação de Jesus por que? porque Jesus ele foi crucificado na cruz do calvário não só para nos remir dos nossos pecados mas também para remir a natureza a natureza ela está doente ela adoeceu com a queda de Adão e Eva e a redenção da natureza ela é exatamente quando Jesus voltar ali em Jerusalém ele estabeleceu o reino teocrático ou seja, depois de seis dias Jesus volta ali em Jerusalém e ele ele redime a natureza então a crucificação de Jesus ela é algo profético por exemplo aqui em Marcos capítulo de número 15 versículo de número é 25 fala assim eram nove horas da manhã quando crucificaram está vendo? Jesus foi crucificado então na terceira hora do dia a primeira hora começava às seis da manhã então a noite em Israel era dividida em vigírias na época de Jesus eram quatro vigírias e o dia era dividido em doze horas então Jesus ele foi crucificado nove horas da manhã e ele ficou então até às três da tarde então se você contar de nove horas da manhã até às três da tarde vai dar exatamente seis horas Jesus ficou seis horas pendurado na cruz essas seis horas então elas tipificam cada hora tipifica um milênio cada hora vai dar mil anos é exatamente o que está dizendo ali em Gênesis capítulo 6 versículo 3 porém os seus dias serão cento e vinte anos cento e vinte anos para os tempos de Noé mas também como a profecia ela tem duplo sentido seriam cento e vinte jubileus cento e vinte jubileus cada jubileu são cinquenta você pega cento e vinte vezes cinquenta vai dar exatamente seis mil anos ou seja a natureza ela vai ser redimida no final de seis milênios desde a queda de Adão isso está escrito lá em em Ezequiel 46 então muito profético isso aqui muito profundo Jesus então ele é pendurado ele é crucificado às nove horas da manhã e ele fica na cruz até as três horas da tarde até as três horas da tarde então ele fica seis horas ali ali pendurado ali naquela maldita cruz não só não só para redimir o homem do pecado mas também para redimir a natureza o apóstolo São Paulo ele diz que a natureza ela é gêmea ela está doente aguardando a sua redenção então a redenção da natureza vai ser exatamente quando Jesus voltar ali em Jerusalém ali no Monte das Oliveiras e ele vai restaurar a natureza ele restaura ali tudo no milênio aonde os animais vão viver em harmonia ali no milênio então eu achei isso aqui muito interessante seis horas Jesus é crucificado nove horas da manhã e ele fica na cruz seis horas das nove horas da manhã até as três da tarde dando assim então seis horas cada hora é um milênio representa um milênio ou seja seis mil anos o tempo da redenção da natureza será no final de seis mil anos a natureza geme hoje a natureza crama aguardando a sua redenção como fala ali em Isaías 42 versículo 14 por muito tempo me encalei e agora estive em silêncio mas agora darei gritos como a que está de par então a natureza ela está gritando ela pede a sua redenção e ela só vai ser redimida no milênio quando Jesus volta ali em Jerusalém no final de seis mil anos isso aí chama-se doutrina héptima milenar quando Jesus volta ali em Jerusalém no final de seis mil anos desde a queda de Adão o governo humano ele termina ali no Monte das Oliveiras quando Jesus volta ali ali termina o governo humano e inicia-se a teocracia então é tudo profético meus irmãos a Bíblia é um livro tremendo seis horas de Jesus na cruz do Calvário representa seis mil anos seis mil anos que ele morreu para redimir o homem do pecado redimir a natureza e redimir os animais que também serão redimidos no milênio onde a cobra a criança brincará na toca da serpente e o leão comerá palha junto com o boi isso só é possível no milênio no reino teocrático que vai começar no final de seis mil anos no final de seis dias de trabalho aí inicia-se o sétimo dia o sétimo milênio amém meus irmãos Deus abençoe a todos e compartilhe essa mensagem em nome de Jesus Deus abençoe a todos abençoe a todos